Hello maravilhosas! Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui do meu canal. Resolvi fazer um vídeo falando um pouquinho pra vocês como eu me tornei palestrante, como você pode se tornar uma palestrante, já que o outro vídeo que eu falo, como eu me tornei educadora, é um vídeo, nossa, muito visualizado aqui, vou colocar aqui pra vocês verem, que é um vídeo que a gente tem muita visualização, muita curiosidade sobre esse vídeo. Então eu resolvi fazer um falando sobre como eu me tornei palestrante. Bora? Bom, gente, eu primeiramente preciso falar pra vocês que o que aconteceu comigo é algo que não acontece, não vai acontecer, tá? Eu acho que não vai acontecer de uma forma tão fácil com vocês, porque eu sou uma leste véia, né? Véia! Sou véia, gente! Eu sou da época que só quero é mato! Na verdade, eu tenho oito anos pro nono ano de profissão, eu sou de uma geração mais antiga de leste designers, né? Então lá era mais fácil, porque a concorrência era muito menor, e eu sempre entendi que eu tinha que aprender a jogar o jogo da internet pra me destacar. Então isso era uma coisa muito clara na minha cabeça. Logicamente, né, eu não... Eu tive que trabalhar minhas habilidades pra que eu me destacasse das profissionais que já tinham no mercado. Então isso foi um primeiro ponto que eu preciso comentar com vocês. Primeira coisa que eu queria comentar, assim, claramente, sendo muito sincera, você precisa descobrir um sub-nicho, tá? Você precisa entender o que que faria as pessoas te convidarem pra palestrar, que faria com que as pessoas te chamassem, se interessassem pelo teu conteúdo, tornassem você... que as pessoas dessem palco pra você gratuitamente. Então esse é o primeiro ponto, que vai com certeza fazer você ter muito mais clareza de como se tornar um palestrante. Segundo, você precisa ter network, porque as pessoas que estão hoje por trás de grandes eventos ou que fazem eventos pequenos também, elas precisam te conhecer. E se você estiver aí sentada na sua casa, esperando que vá cair um convite milagroso do céu, isso não vai acontecer. Você precisa, sim, muitas vezes, frequentar cursos, frequentar eventos, conversar com essas pessoas, criar ali um relacionamento. E quando a gente fala isso, eu não tô pedindo pra você puxar saco de ninguém, tá? Mas você precisa genuinamente se envolver com pessoas que são influentes nesse mercado e que podem te abrir portas. E isso é que tá claro pra todo mundo, isso não é vergonha. E se você se sente desconfortável com esse assunto, você precisa trabalhar algo em você. Talvez você tenha uma crença a respeito de networking, e por isso que você não tá achando legal ter que fazer esse tipo de coisa. De novo, se você é uma pessoa que não tem bons relacionamentos no mercado, você não vai ser convidado pra paletrar, por melhor que seja o seu tema. E olha, gente, eu falo isso com muita experiência na causa. Eu já vi muitos profissionais, assim, que têm trabalhos excelentes, que são pessoas muito legais, mas que não são bem relacionadas e que têm uma dificuldade absurda pra trabalhar, pra ir em eventos, porque não fazem essa parte social aí que é muito importante. Terceiro ponto, que eu acho que é muito importante também, até mesmo pra que você se sinta segura, e pra que você não palestre somente uma vez, pra que você palestre muitas vezes, pra que você seja convidado pra palestrar em outros eventos. Porque às vezes, se você não tiver isso, você vai ser convidado uma vez só e aí nunca mais, tá? Você precisa desenvolver a sua habilidade de comunicação. Quando eu falo isso, gente, é treino. Não pense que você nasceu com dom. Tem pessoas que nasceram, eu mesma posso dizer que eu nasci com o dom da comunicação, porque eu vim de uma família de comunicadores, meu pai é a de Alice, meus irmãos, eu tenho irmão, locutor, então é muito mais fácil eu falar sobre comunicação, porque eu já vim de um berço muito comunicativo. Mas se você não veio, você precisa desenvolver esse lado. Aí como que você desenvolve? Treinando. Isso aqui, por exemplo, que eu tô fazendo, é de certa forma um treino. É poder botar uma câmera aqui e sair falando sem roteiro muitas vezes, é uma habilidade que você vai precisar desenvolver. Na primeira vez, talvez você não faça muito bem, mas depois de muito fazer, você vai fazer com muita maestria. Então isso pode ser um treino pra você poder desenvolver a sua comunicação. Falar em público é algo um pouco diferente do que falar pra uma câmera. Tem pessoas que travam mais na câmera do que em público. E tem pessoas que vão trabalhar dos dois jeitos. Eu posso falar pra vocês que, assim, falar em público é algo um pouco mais... Ele traz mais tensão pro seu trabalho, porque você talvez se sinta pressionada ali a não cometer erros. E aqui na câmera a gente pode parar, editar, botar efeitos especiais. Se vira aí, Renan! Se vira aí! A gente pode colocar muita edição pra tornar o vídeo um pouquinho mais dinâmico e trazer um pouco mais de movimento pras coisas, né? Mas numa palestra, às vezes, você vai ter que seguir um roteirinho ali um pouco mais engessado. Que eu, particularmente, não faço isso. Eu tenho, logicamente, ali os slides pra me dar como um parâmetro, mas eu gosto de usar a minha criatividade e o flow do momento ali e como que o público tá rebatendo aquele tema que eu tô falando pra que a minha palestra não seja igual e pra que a minha palestra seja divertida, pra que a minha palestra tenha ali muita afinidade com o público. Então isso é muito importante também. Mas vamos falar do básico, que é ter uma boa comunicação. Você precisa treinar as primeiras palestras. Você precisa estar preparada pra quando um evento, né? Quando alguém te chamar, um evento te chamar, você possa já se oferecer ali, ó, eu tenho esse tema, é um tema que eu gostaria muito de palestrar, eu já tenho ele engatilhado, já tá tudo organizado, é só você me chamar, entendeu? Só você me chamar. Isso é muito legal, porque eu vou falar isso como uma organizadora de eventos, tá, gente? A gente não chama uma pessoa que vai ter que pensar ainda, ai, que vou ter que pensar que tema que eu vou falar. Nossa, o que será que eu... Não. Eu vou chamar pessoas que eu já imagino que vão ser muito boas pra aquele tema específico, tá? Ou que vão desenvolver muito bem esse tipo de palestra que eu quero. Vocês precisam entender que o evento, ele é um negócio. E que muitas vezes a gente tem ali palestrantes que são donos de marcas, que estão patrocinando os eventos. Palestrantes que são muito bem relacionados e que vão trazer muito público pra aquele evento. Palestrantes que são realmente pessoas que têm muito conhecimento e que vão agregar muito ali aquele público que tá assistindo a palestra. Então, existe isso, isso tem que tá claro pra você, pra que você não fique falando assim, ai, eu nunca vou palestrar, porque palestrar é só uma patotinha. Palestrar só vai as famosas. Não. Se você é uma pessoa que tem muita propriedade pra falar sobre um determinado assunto, e tem um público que vá, e você tem a capacidade de levar o seu público pra esse evento, pode ter certeza que esse evento, ele vai te convidar pra que você seja ali uma das palestrantes ali do line-up daquele evento, tá? Então, minha dica é que você esteja preparada pra que isso aconteça. Desde o seu network, sua comunicação, o seu tema engatilhado, toda a sua palestra já mais ou menos montada na sua cabeça, pra que você consiga desenvolver com facilidade. E eu falo isso, gente, porque eu tenho uma mentoria chamada MATE, Mentoria Além da Técnica, voltada para empresários, profissionais da beleza, que querem levar o seu negócio pra outro nível, faturar mais de 10 mil reais com procedimentos e com a sua clínica. Na mentoria, eu tenho um módulo chamado Eu Palestrante, que é quando eu começo a preparar a minha aluna empresária para esse público, para ela estar preparada pra falar pra mais pessoas. Então, na mentoria, eu vejo muito as dores de vocês, e eu sinto que a maior parte das meninas que têm o desejo de se tornar palestrantes não fazem a mínima ideia nem por onde começar. Então, minha ideia pra vocês é que vocês comecem com os itens que eu acabei de falar aqui nesse vídeo, e logicamente, eu estou à disposição pra todas vocês que querem elevar o negócio de vocês pedir pra outro nível na minha mentoria. Aqui embaixo tem um link pra você colocar o seu nome na fila de espera, porque a gente tem fila de espera pra esse curso, a gente abre ele algumas vezes no ano, e se você quiser se tornar uma empreendedora aqui no final, aprende até a palestrar, pode se inscrever no curso que tá aqui embaixo, tá bom? Gostou desse vídeo? Tem alguma dúvida sobre como se tornar uma palestrante? Coloca aqui embaixo nos comentários, porque eu posso fazer um vídeo com a sua dúvida. Então, eu já consigo trazer a resposta em vídeo aqui pra você, porque no meu canal eu posto dois vídeos por semana, então eu já consigo fazer isso de uma forma muito dinâmica, tá bom? Beijo, e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.